E mais uma empresa gigante está abrindo o bico. Dessa vez a gente está falando da empresa americana Tupperware. Você conhece a Tupperware? Aliás, você tem uma Tupperware aí na sua casa? Quem não tem, não é? Você conhece alguém que vende os produtos da Tupperware? Conhece, né? E você, quando você vai dar alguma, sei lá, um pedaço de bolo, um pedaço de alguma coisa para algum parente, para algum vizinho, você manda na Tupperware ou manda no pote de sorvete? Fala aí. Na Tupperware ninguém empresta, né? Porque costuma-se dizer que as pessoas não devolvem. É tão bom que é um produto, né? É um produto de muita qualidade. Mas é uma empresa que noticiou ontem, no final do dia aí. É uma empresa que está na bolsa americana. Mas é uma empresa que, infelizmente, está com seus dias, está à beira aí da falência. A Tupperware anunciou ontem, olha só aqui, estou no portal Money Times, Icônica marca, a Tupperware se prepara para a falência, publicado ontem, no finalzinho do dia. Olha aqui os produtos da Tupperware, né? Produtos de excelente qualidade. Gente, a Tupperware é uma empresa que tem 77 anos. Tem sede lá nos Estados Unidos. Só que é uma empresa que já vem passando por maus bocados há algum tempo, né? Aqui, o comunicado bombástico da Tupperware fez as ações evaporarem cerca de 50% na segunda-feira na Bolsa em Nova York. É uma empresa que, inclusive, tem ações na Bolsa de Nova York, ok? Por que a empresa está caminhando aí para a falência? A situação da Tupperware, ela tem 77 anos de existência. Ela acende o alerta para a piora das condições de crédito para as famílias americanas, que é uma consequência do aperto monetário iniciado há um ano atrás pelo Federal Reserve americano. Por quê? A taxa básica de juros, a taxa Selic, vai, americana, está em 5,5% ao ano. Elevadíssima, gente. Os americanos não estavam acostumados com isso. Não estão acostumados com isso. E com isso, fechou o mercado de crédito, né? Os bancos estão com medo de emprestar dinheiro para o povo. Os bancos estão com medo de emprestar dinheiro para as empresas. E aí, com essa falta de crédito no mercado americano, a Tupperware está aí beirando para a falência. A conjunção... E tem um outro detalhe também, né? É uma empresa que não se atualizou no mercado. Por quê? Porque a Tupperware, ela fabrica os produtos com um componente chamado polímero plástico. Ok? É isso aqui, ó. Polímero plástico. Só que essa geração mais jovem vem buscando a utilização de produtos mais sustentáveis. E a Tupperware não se reinventou no mercado. Ela ficou sempre ali naquela mesma pegada, naquela mesma batida. Por quê? Ela era uma líder do mercado, tinha um baita de um peso nas vendas mundiais, né? Dominava o mercado e achou que nunca seria afetada. Mas a concorrência não perdoa, né? A concorrência veio com novas tecnologias e obrigou a empresa, olha só, só em 2022, ó. Ela reduziu o quadro de vendedores em 18%. Ok? Os analistas acompanham empresas que ressalvam que a venda dos ativos da empresa já pode não ser mais suficiente para salvar a saúde financeira da companhia. Em contrapartida, a alta popularidade do produto pode facilitar uma aquisição por uma grande rede de varejo, como o Walmart ou a Target. Ou seja, a chance da Tupperware aí é ela ser incorporada por alguma outra grande empresa, que é uma marca fortíssima no mercado. Mas a Tupperware em si, com as suas próprias pernas, não tem condições de continuar. Então, se você hoje aí revende a marca Tupperware, presta atenção aí, porque o cenário não é muito bom para essa empresa e, provavelmente, isso vai chegar na Tupperware aqui do Brasil também. Porque fechou lá, não vem mais produto para cá e aí bagunça tudo, não é mesmo? Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. E olha só, ontem eu fiz uma live com o Moreta aqui no canal, falando de diversas empresas que estão fechando, ok? Isso é reflexo do cenário econômico mundial, não tem nada a ver com o governo brasileiro, hein, gente? A Tupperware está quebrando lá nos Estados Unidos, ok? É lá que ela está para abrir falência. Lógico, vai chegar aqui no Brasil, vai chegar aqui no Brasil, vai afetar as famílias que estão empregadas na Tupperware Brasil, as donas de casa que revendem, né, as revendedoras e tal, acaba o efeito cascata, acaba afetando todo mundo, ok? Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais!